Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Aí ó, como a gente faz. Eu tenho um problema, eu sou muito vamos agora, já correr atrás. Deixei meu primo na missão de comprar colchão, né? Já compramos colchão, compramos triliche, comprou um guarda-roupa já lá, ó. Na casa tá legal pra comprar aí. Comprou uma mesa, cadeira, micro-ondas, fogão, amanhã já vou comprar, já vou comprar... Como que é o nome, Felice? O tijão de gás ou a geladeirazinha? Agora falta uma parada pra pôr prato, tudo mais, ó. A geladeira já tá ligando, marcha, micro-ondas, vou comprar uns pratos, uns garfos e meter marcha. Comprar uma parada pra pôr prato aqui e pronto, casinha aí pra receber a galera. Às vezes eu recebo um convidado, não tem pra onde ficar, mas fica aqui os atletas, né? Os atletas, ó, marcha, marcha na bodega. Quanto pagou no fogão, cara? Fogão foi... 280. E esse é a ladeira? Ladeira 600, 320. Mas é a boa ali, já tá lá. Ah, top, top. Já tá funcionando ali, botei pra tá gelando, né? Às vezes, mano, a gente compra a geladeira que não funciona, ó. Fogãozinho, barato, hein, tá aí? Boche? Aqui tem muito usado, né? Então, 600, 300, 900 o pau, 600, micro-ondazinha pra fazer em direto, marcha. Regulação, né? Esse cara aí, Davi, quem que é? É o quê? É o quê? Fala aí, rapaz. Tá tímido, rapaz. Tá tímido, rapaz. Entendi na gíria de lá, não. Fala na gíria de lá, mas... Seu nome, seu nome, seu nome. Eclético. Eclético? O que você faz, Eclético? Sou marginal influencer. Marginal influencer? Pra que que o marginal influencer faz, Davi? Eu faço, tipo, conteúdo de marginal. O estilo lá da galera lá do Ceará. Que lugar do Ceará você mora? Fortaleza. Fortaleza mesmo? Você tá com vergonha, rapaz, de nós? É porque, né, cheguei agora, mano. Eu não gosto de ter... Só que quando eu cria uma intimidade... Tá certo. Mas o que é que você achou da nossa recepção? Eu gostei, né? Tem algo que tá lá, ponto forte, ponto fraco. A forma que a gente chegou lá e entrou, tá ligado? Estamos gravando pra Fraternidade X, né, mano? Amanhã... Hoje, amanhã, a gente vai ter um evento. Vai ter inauguração da balada Azuma Zone. Vou deixar o endereço aqui. Gostou da balada lá? Top, mano. Ó, galera, você que quer aparecer aí nos nossos vídeos, quer conhecer eu, o Luro, Eclético, o Anão... Vai a balada inteira. Vai todo mundo, mano, de todas as mansões. Então, encosta lá, que vai ser muito top. Vamos viver o momento junto com a gente. Sentir o nosso calor. Ele tá tímido, pai. Tá, mas com o tempo você se sobra. E o que que você faz lá no Nordeste? O que você faz no seu Instagram? Fala aí, esse é o seu momento, pai. Eu... Tá se sentindo coagido, pai? Sou policial não, pô. Parece, velho. Parece, velho? Você viu o João chegando, metendo bala lá nos caras? Eu ia correndo com o ferro e a bicha. Ficou com medo? Você sabe. Você quer tacar... Como é que tu falou? Ice Soft. É, Ice Soft. Você quer tacar a bala de Ice Soft aqui. Como que ia falar? Air Soft? Ice Soft, como é? Air Soft. Air Soft. É lá, mano. É. E fala o que que você faz na sua rede social? Eu tiro uma onda com o estilo lá da galera lá. Consegue incorporar aí? Só... Tipo, é só a minha voz mesmo que muda. Então, muda aí, pai. Tô aí, pai. E olha aí, meu filho. Chegado. Chegado, pai. Tá bem? Que boa, né? E aí, qual que é a boa hoje? É uma coisa mágica, né? Você ainda tá tímido, pai. Nós vamos... Mas deixa. Deixa. E aí, Anão? Se não, aqui é gaiado. O que que é gaiado lá? O que que é gaiado? O que que é isso lá? É... Cozueiro. Cozueira. Ele tá tímido. Ele ficou lá e ficou quietinho assim, não me engano. Tipo, assim, desconfiado de tudo. E tá subindo todas as meninas, pai. Ah, subindo todo mundo. Então vai ficar aqui na mansão, na mansão, na casa de quebrada, mas... Só dois dias, né, galera? Depois a gente tem outra missão. Ia não. Paraguaia não. Paraguaia não a gente espera, né? Será que vai dar bom? Ia não. É cabisbaixo, pai. Cabisbaixo e o... Cabisbaixo já tá ficando cabisalto já, viu? Tá, tá mudando? Cabisbaixo eu dei assim, acorda a cabisalto. Ele entrou cabisbaixo. Ele ficou cabisbaixo. Depois perdeu o voo. Ele ficou baixo. Tá triste? Perdeu o voo. Que? Fica jururu, fica no cantinho. Mas não. Os árabes, não. Os árabes. Tá com medo dos árabes, né? Tá com medo dos árabes. Tá com medo do árabe, amigo. É isso, galera. Trouxe o email eclético pra passar uma temporada com a gente aí. Fazer um conteúdo no canal. Fazer um conteúdo pra gente. E o passinho? Vai mandar o passinho? Manda aí. Não, eu tô aí. Mandar o mais eu não. Eu não, é o mais eu não. Você sabe fazer igual o Dinho lá? É que eu tô no estilo aqui de São Paulo aí. Criantar de velha muda e tal. Eu tô aí, é o estilo de São Paulo. De, de, de... Aqui é frio, tá frio. Tá frio mesmo? Tá. Ela era do Nordeste. Quantos grãos? Quatro. Lá no Nordeste, né? Como é o passinho do rei? Passinho do rei. Deixa eu botar um rei. Ah, eu vi, velho. Vi você fazendo o mesmo lá o passinho. Manda aí. Vai dar copyright. Vai, velho. Bota a bota aqui. Não, não. Os rei que eu não vou lá. Boa, menino. Vai ter tudo, hein? Ah, tem que ganhar aqui, velho. Não, não. Como é esteido, cara? Tem Wi-Fi aqui? Tem não, velho. Deixa o passinho pro segredo, né, depois. Deixa o passinho pro próximo etapa. Doça o vídeo, velho. Então é isso. Orocha? Orocha é o gato. Então é isso, galera, mano. Tá tímido, velho. A gente trouxe ele do Nordeste aí pra fazer um conteúdo pra gente. A gente vai ajudar, ele vai ajudar mais. Você aqui é do Nordeste, mano. Você conhece alguém aí do Nordeste que faz um trabalho? Tá pra vir o Frank, velho, mano. Faz um trabalho aí no Instagram também. E, mano, só progresso aí na nossa vida. Só uma coisa boa. Essa casa aqui vai trazer... Mano, meu pai morou aqui, velho. Meu pai morou aqui, morou lá. Caraca, velho. Então, mansão nova, casa nova. Logo menos Paraguai. Mais tarde vai ter evento. Vou deixar aí o link na descrição. O endereço também. Vai ter evento. Então, descendo aí. Posso mais. Ele é hoje, mano. Aí é hoje. Pai, você tá tímido, meu pai. Mas vai ter que... Ah, não. O quê? Ele tá tímido, não tá? Tá. O que que vai ter que fazer pra ele? Perder o time dele? Ah, o tempo, né? O tempo. Eu acho que se pegar, é só que ele já... Tá igual você quando chegou aqui. Você leva. Eu vi esse... O meu primeiro... O primeiro vídeo, seu caralho. Se tinha pra trás. Caralho, chegou todo... Olha como tá agora. Nossa, velho. Como São Paulo não muda as pessoas, não? Não São Marom, mas muda as pessoas. Muda, não. Transforma. Nossa, o pior cara do time pra caralho, velho. Nossa, tá perdido, então. É verdade. Então é isso. Tamo junto. Que horas são, hein? O senhor acabou a TV. O senhor acabou ainda, não? 23, 31. 11 e meia, os caras trampando aí, ó. Tô finalizando o vídeo, galera, pra falar que hoje estaremos aí presente na inauguração do Zomo Zone, um lounge de referência aí pra montar o nosso lounge. Então ele vai ser mais ou menos aí da nossa estrutura. É um lounge da Zomo Zone, da Zomo, que faz parte oficial da Zomo. O Zomo é uma marca de essência que é fabricado pela Flavors of Americas, que é a mesma fabricante da Nye. Então hoje terá MC Rian, parceiro nosso aí, já veio na mansão. São prazer e... Então hoje a mansão em piso vai estar lá a partir das 8 da noite, mas eu vou chegar umas 10, sei lá. 8 horas, não sei. E vou deixar o endereço certinho, a inauguração, a mansão Maromba em piso vai estar lá. Só brota. Vamos estar gravando pra fraternidade, vamos estar cobrindo esse evento aí. Tchau. 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 Tchau.